Hoje, aproximadamente 100 alunos participaram do primeiro mutirão escolar para a emissão da primeira via da carteira de identidade. Tira uma foto, mela o dedinho na digital e já sai com a carteira de identidade garantida. Foi assim durante o mutirão escolar para a emissão da primeira via do documento, ação que mobilizou 100 estudantes da unidade João Paulo II no Santa Maria. É uma comodidade para a família e também uma necessidade que as redes possuem hoje de garantir que os alunos tenham toda a sua documentação para registro no censo escolar, que é a base de dados para toda a educação nacional, para a gestão das políticas públicas educacionais. Então nós garantimos a comodidade às famílias, garantimos o documento à criança e garantimos que as informações prestadas pela rede municipal de ensino de Aracaju para o governo federal, para o censo escolar, tenham maior fidedignidade. O projeto acontece entre uma parceria da Secretaria de Educação do município e a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a Fundate. A mobilização começou ainda em agosto, mas esta é a primeira edição do mutirão escolar, que oferece o serviço de forma gratuita. Durante toda a semana, todo o mês, durante todo o tempo, a Fundate disponibiliza 16 vagas para que o aluno municipal faça sua RG diariamente sem agendamento. Cerca de 70% dos alunos da rede municipal de ensino de Aracaju não tinha carteira de identidade, um número que chama a atenção, até porque a partir de 2024 o documento será exigido, tanto para matrícula como para rematrícula. Enquanto tiver essa demanda, a gente vai fazendo esse trabalho e com a perspectiva até de aumentar com um outro posto que a gente está abrindo, a Fundate está abrindo no bairro Porto Dantas, apenas precisa ser cadastrado no cadastro único, que é aquele cadastro do Bolsa Família. Não necessariamente você está recebendo benefício, mas tem que estar no cadastro. Ana Lúcia é mãe de Adela e Sofia, de 10 anos. Ela aproveitou a chance para emitir o documento da filha. É bem importante, porque está uma certa dificuldade para marcar, por conta da demanda, as pessoas tudo querendo trocar de identidade, e para mim foi muito bom quando eu recebi o convite para vir fazer a identidade dela, porque é um documento muito importante, e ela estava precisando já tirar com 10 anos, e graças a Deus que eu consegui hoje. Leila também veio em busca da carteira de identidade da pequena Luísa, de 5 anos. Uma comodidade de ter o serviço na própria escola onde a menina estuda. Muito mais importante aqui na escola, porque é uma correria o dia a dia da dona de casa. Quando eu vi a oportunidade, eu vou lá logo, porque é uma facilidade imensa para a gente, vir na escola, é uma coisa mais prática, mais fácil. E ela já está aqui acolhida com as tias, já levaram ela até para lanchar, totalmente diferente. O documento fica pronto em até 30 dias. O próximo mutirão já tem data marcada. Já temos a próxima localidade, é o bairro Soledade, no dia 6 de outubro, na escola de ensino fundamental, o deputado Jaime Araújo. Então toda a comunidade da unidade, os alunos, já estão convidados e seus responsáveis, a dia 6 de outubro, irem à escola para realizar a emissão da sua carteira de identidade. Obrigado.